E aí vem Itália e Argentina. E tentou o passo no Bonucci, falhou, chegou o Di Maria, foi bem, Buffon. Recuando a bola, chegando o Bilha, Paredes, preparou, vai arriscar daí, Paredes, mandou para o gol e a bola passou à direita. Dando um susto ali no Buffon. Sport TV, somos todos campeões. Focada, toca bem a bola argentina, Di Maria, vem o chute do Talhafico, defendeu o Buffon. A Argentina chegou e ele mostrou. Di Maria para o Higuaín, pintou, bateu o Buffon, fez a defesa e tem a cobertura ali do zagueiro para mandar para longe. O Lugani. Outra boa chegada da Argentina com o Talhafico, fica de lado, um pouquinho para trás, cruzamento do Di Maria, bate na marcação e está nas mãos do Buffon. Vamos ver a tentativa do Di Maria de longe. Ali tem... Consegue a roubada de bola a seleção argentina, o toque vem no meio para o Banega, faz o passe, tabelinha, Banega para bater! Aos 29 minutos, o Higuaín tocou, boa bola para o Lanzini, preparou, ameaçou, bateu! GOOOOOOOL! O da Argentina! O da Argentina! O da Argentina! O da Argentina!